Autoridades sanitárias do Rio de Janeiro tem intensificado esforços para ampliar o número de pessoas com a quinta dose da vacina contra a Covid-19. O motivo para tal decisão? O aumento de casos nos últimos dias, como conta agora o Rodrigo Viga. Algumas cidades aqui do estado do Rio de Janeiro já começaram a aplicar a quinta dose da vacina contra a Covid-19. Na capital especificamente, a doença escalou nos últimos dias. Uma nova subvariante da Omicron está circulando internamente. Houve aumento de casos e de hospitalizações. O alerta está novamente ligado. As autoridades pedem para que as pessoas se imunizem contra a doença. Tem muita gente por aqui na cidade e no estado que está com o calendário de vacinação atrasado. Na cidade do Rio de Janeiro, idosos e pessoas com comorbidade podem tomar essa quinta dose. No entanto, elas precisam guardar um intervalo de no mínimo dez meses entre a quarta e a quinta dose. A cidade, por exemplo, começou a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em março deste ano, ou seja, há oito meses. Em Niterói, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, também vale esta regra de um intervalo de dez meses. Essa vacinação começou em Niterói, em pessoas com alto grau de imunossupressão, meses atrás. O restante precisa guardar o intervalo de dez meses para a quarta dose. Em Magé, município da Baixada Fluminense, desde a última segunda-feira, a quinta dose está sendo aplicada na população acima dos dezoito anos de idade. A rodada já estava no cronograma do município e não tem relação direta com a chegada dessa nova subvariante. A pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros, fala aqui na Jovem Pan da aplicação desta quinta dose da vacina contra a Covid. Tem muita gente que fica, poxa, eu vou tomar vacina toda hora. A vacina da gripe começou a ser aplicada em campanha em 1999. Então, se a gente fosse contar dessa forma, esse ano seria a vigésima terceira dose que a gente tomou. Então, se tiver disponível, aqui é uma questão de estoque, tendo disponível com pelo menos quatro meses da última dose, não há problema nenhum e ajuda a elevar o nível de proteção e proteger, sim, contra outra variante ou que possa surgir. E ainda tem muita gente que não tomou e não acredita na vacina. Pois é, o que acontece, da mesma forma que a gente está com um fantasma da poliomielite, exatamente porque foi erradicada por conta da vacina, como as pessoas não veem, relaxam. E o que é a Covid? Dois anos de muita pancada, de muita ansiedade, de muito medo, aí a gente toma a vacina, melhora, relaxa, não acredita, mas a gente vai sentir quando bate na pele da gente e às vezes isso faz a diferença, não dá para voltar atrás. Desde o início da pandemia de Covid-19, o estado do Rio de Janeiro perdeu mais de 70 mil vidas, segundo as estatísticas oficiais do Rio. Rodrigo Viga.